Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Bacchini e hoje a gente veio aqui e quer fazer o que? A minha coisa favorita que é testar coisas muito loucas Então assim, só queria deixar a minha franja bonita porque eu consegui arrumar ela o que não é, né, não é sempre o que acontece agora vocês já viram a minha franja bonita, eu já posso pôr ela lá pra trás A primeira coisa que a gente vai testar hoje é o que? É a sua inscrição nesse canal, se você já é inscrito se você já deu like nesse vídeo, então dá like aí pra gente começar Primeira coisa que a gente vai testar é um primer da Origins Cadê? 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 Esse aqui, ó Ele é um primer mousse, é um primer, melhora os poros mas ele é uma textura muito louca, então ó Shake well E ponha o dedo aqui É isso aqui? É gelado, é muito gelado Gente, parece que saiu da geladeira, gente, tá muito gelado É tipo um gelo Olha aqui Socorro, olha aqui Gente, ai meu Deus E quando você aperta ele na pele, ele peida Tipo, não peida, mas faz Vocês ouviram? É a textura mais estranha que eu já testei na vida Mas agora é um primer normal, olha Tem um cheiro de mato, sente isso aí, tá sentindo? É um cheiro de mato É muito louco Gente, muito louco Ai, esqueci de olhar os poros antes pra ver como ele está Logo a gente não começa a ver se ele funciona ou não Vocês estão vendo meus poros aí? Então, espero que não Porque esse primer era pra não ver os poros, né? Hum, hum, hum Cara, ele tá meio que formigando a minha cara Sei lá, tá acontecendo uma parada Um fenômeno extraterrestreal Ou extra... Sei lá, velho Sabe quando você passa aquele negócio que estimula o lábio Que fica meio que pinicando assim? Será que ele tá estimulando a minha pele? Será que a minha pele vai ficar maior? Eu sei, gente Ele secou Ele tá com uma sensação engraçada ainda Deixa eu pegar um espelho pra você não se olhar Como eu passei sem espelho, teve umas partes que acumulou E ele... Olha que ele tá ressecado aqui O que é isso? Claramente é uma pereba Olha Sei lá Será que eu passei demais? Assim! Tá bom, né? Ele tem um cheiro de mato Foi legal passar ele Mas eu não sei se é uma parada que eu passaria todos os dias Porque, né? É uma... Tem que se preparar E o que eu achei? Que ele deve ser um primer por pele oleosa Porque ele tá deixando a minha pele bem ressecada aqui, ó Tá vendo? No nariz Tá bem cascuda Parecendo um cascão Aqui, não tem nada a ver Agora que já estamos primadas A gente vai passar uma base Que não é um produto estranho Mas é uma base de influenciadora Olha, The Influencer Aliás, você só pode comprar essa base se você for blogueirinha Se você não for, o site não abre pra você Mentira Você pode comprar mesmo sem ser blogueirinha Só que não tem no Brasil, tá meninas? Não adianta procurar Não tem no Brasil Só que tem com a minha querida Necessaire E ela é uma base dessa marca Sunday Riley A Sunday Riley tá arrasando nas coisas de cuidados com a pele O que acontece? Eu comprei essa base Mandei entregar na minha querida Necessaire As meninas começaram a falar mal dessa base Daí eu fiquei Desperdício de dinheiro Mas eu já tinha comprado, né? Então, a gente vai testar essa base aí juntas Não tem parabéns Não tem talco Não tem glúten Tem growth free Não tem ciclopentaciloxone Não tem Synthetic fragrance Então, ela é uma base assim Amiga da pele Então, assim Essa marca, ela realmente Eu uso várias coisas dela pra cuidar de pele E eu tenho gostado bastante Tenho achado que as coisas são realmente muito boas E que mudaram a minha pele aí com o uso Então, eu fiquei curiosa pra base É, ainda bem, né? Que eu não comprei uma base muito amarela Tá um pouco claro pro meu rosto Mas ele tá do cor do resto do corpo Que é o que é importante, né? Porque eu tô sempre de máscara E agora, acho que eu descobri por quê Porque a minha cara é mais escura Mesmo E tudo mais E pra nanã Então, né? É isso aí Natural Olha, ficou bonita Ficou natural, ó Eu gostei, achei natural Promessa de ser leve, sim Mate acetinado É, ficou um mate natural Acetinado, ó Tem um brilho Não tirou totalmente o brilho É Cobertura média A alta Daí eu acho que, olha É uma leve a média A média alta não tá tendo não Mesmo porque você ainda consegue ver toda Até a coloração do meu nariz Aqui, ó Que é vermelhinho Você consegue ver Então não é média alta E diz que é de alta duração Vamos saber isso aí Daqui a umas horas Se eu aguentar Se eu aguentar ficar tanto tempo Assim maquiada Porque às vezes eu só falo Ai, não aguento mais Quero fazer outra coisa E daí eu tiro a maquiagem Vou passar um corretinho Eu já volto pra passar o pó Esse pó que a gente vai testar É o novo Hydra Mist Set and Refresh Powder Da Becca Que ele é um pó molhado É, é isso mesmo Esse pó tem 50% de água Então 50% da composição dele é água Assim, é uma coisa muito louca Porque como a composição de um pó pode ser água? Eu buguei, gente Não sei como pode ser Mas aparentemente pode Ele tem uma tampa aqui Pra você manter fechada sempre E, assim, uma das coisas Nossa, vocês tão vendo aqui, ó Tá evaporando tudo Uma das coisas ruins Aaaaaaah Tá me voando Tô, 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 tô Tô, 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 tô de pó Meu Deus, é muito, muito doida A textura desse pó, gente Socorro O que acontece? Calma Ele só dura 6 meses depois de aberto Então já é uma coisa Faria não comprar o pó, talvez Porque 6 meses é pouco tempo Pra você usar um produto desse Que vem tanto Você tem que usar todo dia, né? Então você tem que ser muito apaixonada Por esse pó pra valer a pena Segunda coisa Quando ele caiu aqui na minha mão Eu senti que tava molhado Tipo, eu senti assim Tá molhado o que tá acontecendo? Então não sabemos o que vai acontecer, né? Eu vou pegar um pó Um pouco do pó Ai meu Deus Será que ele vai virar água? Quanto que é daquelas, né? Ó E vamos botar o quê? Meu Deus É muito molhado Parece que você tá passando um negócio molhado Na sua cara Parece que a cerna do pincel tá molhada, sabe? Olha, ele oxidou a minha barra A minha ocorretiva, tá vendo? Gente Como é que pode um negócio Que a pó ser molhada? Não, e é exatamente isso Ó Quando você passa na cara É como se você estivesse esperrando Água termal na cara, sabe? E é muito molhado mesmo Olha Gente É como Não tem nada igual Que eu já usei Isso é coisa mais Tá muito molhado Eu ainda tô sentindo esse olho aqui Um pouco molhado Que loucura Muito legal Olha Parece que eu tô pincelando um pincel molhado É isso É isso, gente É um pincel molhado Caraca, velho Tô bolada Parece que eu tô desejando Mas não Parece que meu pincel tá molhado Eu juro Eu juro É um pó molhado, gente Não acredito Como é que um pó pode ser molhado? Pois é, pode Claramente pode ser molhado Tá muito molhado agora Tô muito indignada Eu queria poder encostar isso em vocês Pra vocês sentirem como é que tá molhado Eu acho que esse pó foi a coisa mais louca que eu já usei E o meu cabeça Tipo assim Não faz sentido nenhum pro seu corpo Pra sua cabeça Pra suas sensações Por quê? Você pega um pincel seco Tá seco Tava seco, gente Tô vendo que ele juntou as cerdas aqui Como se estivesse molhado Mas você passa a mão assim Não tá molhado Tá seco Ó, tá saindo pó Daí Você passa na pele E você encosta e tá molhado Daí você olha e tá seco Daí você encosta e tá molhado Daí o seu cérebro faz o quê? Mas foi muito louco As pessoas tão gostando muito desse pó E dizendo que ele mantém essa área hidratada E realmente, olha Tá bem hidratadinha Ele deu um blur na pele Tá vendo? Não se alinhando tolinhas finas nem nada E ficou hidratado Eu achei Mas eu tô um pouco impactada Porque a minha pele tá claramente úmida Como é que pode um pó matificar a pele Mas deixar ela úmida? Nossa, eu tô muito indignada Eu acho que deve ser Eu não sei se vocês já viram esse produto aqui Da La Roche Que é o Cero Zinc Eu amo esse produto Porque ele é tipo uma água ternal Você espirra Ele é molhado Ele fica molhado Mas aí depois ele seca E tira completamente o brilho da pele Eu amo esse negócio E pra mim É uma tecnologia similar a isso daqui Porque não é similar Eu não faço ideia Eu não sei Eu não sei Sabe? Eu assisti os outros vídeos do José de Gringas Falando aqui Ai o pó é molhado Não sei o que Eu falei assim Não vai ser Quando eu botar vai ser tipo um pó normal Não Se você tiver oportunidade de ir em algum lugar Se você tiver oportunidade de ir em algum lugar E testar esse pó Testa Porque eu nunca usei nada igual Eu gostei dele, gente Eu gostei Eu achei que É uma sensação muito louca Mas é muito legal Ai gostei Ai gostei 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 A próxima coisa que a gente vai testar É um pincel dentado Olha aqui O pincel tem dentes Eu não sei se vocês acompanham aí as coisas que lançam fora Se você só assistiu meus vídeos de bizarrices Mas a Kat Von D lançou uma linha pra sobrancelhas Então ela lançou as cores normais De pessoas normais E daí ela lançou coisas pra pessoas diferentonas Como essa pastinha de sobrancelha que é roxa Então eu comprei e falei Cara, vai super combinar com o meu cabelo Olha aqui Era o que eu precisava E daí junto com essa pastinha Ela lançou pós E lançou esse pincel dentado Esse pincel dentado Pra que que serve? Pra você desenhar os cabelinhos da sobrancelha aqui Pra ela ficar natural, sabe? Porque aí você não precisa ficar desenhando cabelinho por cabelinho Se funciona ou não Vamos descobrir agora El pincel dentado Olha Pode dar certo ou pode dar errado O que que vocês acham? O que vai dar? Estão calmos? Vamos dar um zoom então E agora já estão calmos? Eu tô nervosa O que pode acontecer qualquer coisa, né? Ainda mais sendo o meu vídeo Então aí você tem que ir Assim Não desenhou cabelo nenhum Na minha mão desenhou Então talvez só tenha sido tão esfumado perfeito Que eu não tenha visto os cabelos, né? Eu vou tentar do outro lado Aqui eu vi Mas também eu tô fazendo um pincel Pra parecer a sobrancelha mais natural E a cor que eu tô usando é rosa Achar a frase nesse erro Então, né? Nunca vai ficar uma sobrancelha natural O que que eu achei? Que você tem que... Ai meu Deus, o espelho não quer ficar Socorro FICA! Que você tem que ser muito certeiro E não pode esfumar pra ficar o cabelinho, sabe? Mas aqui ficou estranho, ó Aqui precisa esfumar Não sei Assim, eu não achei o pincel ruim Mas não achei revolucionário também Não sei Vamos terminar a sobrancelha Eu sinto que talvez se ele fosse um pouco mais fininho e delicado As cerdas fossem mais finas mesmo Que ele desenharia os pelos menores Sei lá também o que eu sinto Eu nunca usei um pincel desse Tô impactada já pelo pó molhado Claramente eu não sei o que eu tô falando Sabe o que é? Uma sobrancelha minha é maior que a outra Eu nunca sei qual é que eu tenho que aumentar E qual que não tem que aumentar Daí eu sempre aumento a que era errada Claramente eu fiz isso agora Aumentei a que já era grande Não acho que ficou mais natural ou menos natural Eu acho que se você não usar ele nesse movimento assim pra cima Vamos ver na mão Ele nunca vai fazer o coisa certo Vou usar pra baixo Ó Até que ele faz ó O foco onde está o foco Olha Talvez ele realmente seja útil pra sobrancelhas mais naturais Claramente não com a pasta rosa né Mas vamos testar ele de novo depois Com uma pasta da cor da minha sobrancelha Ah eu acho que ele funciona assim Não se você arrastar ele assim Com certeza Porque né Tô fazendo errado Ai é olha Como tá ficando esfumadinho aqui Parece um cabelo mesmo saindo Claramente um cabelo natural rosa O que que eu achei? Se eu não tivesse nenhum pincel de sobrancelhas Eu compraria esse Porque ele é mais fácil de esfumar Porque se você estiver fazendo os movimentos certos Que são assim De desenhar o pelo Ele realmente desenha o pelo Deixa bem esfumadinho E legal Mas eu também Se eu tivesse um pincel normal desse aqui Esse meu é da NYX ó Que eu gosto bastante que ele tem ou coisa assim Eu não sentiria necessidade de trocar ele não Porque é só você realmente desenhar os pelinhos Do jeito que você sempre fez na sua vida Que ficaria igual sabe Mas ele é diferente Agora eu não sei se vale a pena ou não Eu preciso usar mais esse produto pra saber Eu achei que ele fez o trabalho dele Quando eu vi que seria um pincel dentado e tal Eu achei que ia ser mais diferente Eu achei que ele ia dar um efeito mais Diferentão E não deu Então eu acho que ele Não sei Não sei Eu achei que pra mim Pra ficar natural Eu não posso usar só ele Eu preciso usar ele misturado com uma outra pastinha Por causa da raiz do meu cabelo ser escura Ele ficou muito claro Então eu acho que se eu escurecer ele um pouco com uma outra pastinha Ele vai dar mais certo Mas assim Eu gostei Eu gostei tanto da pastinha Quanto do pincel dentado Acho que não foi um desperdício de dinheiro não Estou bem feliz E fiquei feliz É isso que importa Uma coisa que eu tenho pra testar com vocês hoje É esse negócio aqui Da IGK Chama-se Wipe Up E é um Tem um azul São lencinhos Pra você tirar o frizz do cabelo Meu cabelo não tá muito com frizz hoje não Mas eu acho que se a gente usar ele aqui Vai dar pra perceber Que tem os cabelinhos voando Que vai dar pra perceber o que ele faz Então você compra um pacotão assim Que vem com 16 lencinhos desses aqui E esse lencinho aqui A proposta dele é você carregar ele na bolsa E aí um dia que você fala Ai meu cabelo tá uma bosta Oh não Quem poderá me ajudar Daí você usa esse lencinho aqui E aí Você abre o lenço Aí tem uma toalhinha O lencinho Que tem um cheiro bom Cheiro doce Assim de baunilha Vanilla Vanilla Que foi alfabetizado em inglês E daí O que é pra você fazer Eu não faço ideia Eu acho que é pra você Passar ele no cabelo assim Então atenção Estão vendo aí? Preparado? Gente, tirou o frizz Os cabelinhos que estavam voando Tudo sumiram Olha Olha, olha, olha Vou tentar aqui Aquela que eu passei aqui também É isso, gente É isso Você faz assim Com o lenço E pronto Vocês acharam que deu diferença? Eu achei que deu diferença Sinceramente Eu achei Olha como ficou muito mais bonito E hidratado o cacho Essa sobrancelha tá ridícula, né? Tá horrível Gente, eu vou ter que ajeitar Essa sobrancelha Mas Funcionou o lencinho, gente? Funcionou Não acredito Vou ajeitar a minha franja Pera, segura Esse dúvida contém Eu vou passar um pouquinho De pó em cima desse vermelho Porque claramente Isso tá um pouco artificial Não ficou a sobrancelha vermelha natural Eu tinha que ter misturado com o outro Sabe? Melhorou? Não mudou nada, né? Elerê Não, aqui já deu uma mudada Passei também 70kg de pó Uma observação sobre isso aqui, ó Quando eu pinto a minha sobrancelha de marrom E passo isso daqui por cima Eu acho que fica mais natural Do que quando eu pinto ela de rosa E aí depois eu tento trazer a naturalidade pra ela Então Não sei se eu vou continuar usando essa pastinha Vamos ver se ela misturada com outra pastinha vai rolar Esse lencinho aqui do cabelo eu amei Só que eu acho que ele é um pouco caro E não vale tanto a pena assim Porque ele é um... Não lembro se tá vendo? Um papel, sei lá Não é um vegetal É um papel vegetal com algodão Não sei o que que é Mas ele realmente funcionou Meu cabelo ficou maravilhoso Tá super macio Deu uma hidratação É uma coisa que eu carregaria na bolsa Pra uma emergência, sabe? Um dia que eu tivesse uma coisa muito importante Um dia que eu fosse casar A louca E aí o meu cabelo tivesse um pouco... Sabe? Quando o cabelo vai ficando desidratado ao longo do dia Daí eu gostaria de retocar Mas não sei se pelo preço compensa De tudo que a gente testou aqui hoje Eu gostei muito, 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 muito do pó molhado Gente, o pó molhado é sensacional, é sensacional Eu achei que ele deixou um efeito bonito na minha pele Vamos ver o quanto tempo vai durar A base influenciadora também achei Achei legal Assim, não sei ainda como ela vai ficar Ela ficou boa na minha pele até agora Opa, tem uns cabelo aqui Uns pozinhos aqui Eu achei que ela ficou boa Não sei, não sei E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal De deixar o seu like De deixar o comentário também Falando o que você achou E o que você gostaria que eu testasse a seguir A gente se vê no próximo vídeo Beijo E até a próxima